Bom, já que vieram aqui para organizar, vamos organizar. Em primeiro lugar, o casamento vai acontecer aqui. Mas olha, eu... Na paróquia da nossa comunidade, é óbvio. Verdade, sem dúvida. Tá bom. Em segundo lugar, sei que ainda tem alguns assuntos mal resolvidos. Você se lembra da Eva? Eva? Eva! Eva? Eva. Ah, a Eva. É claro que eu lembro dela. Ele lembra. Você precisa encontrar essa moça, trazer ela até a igreja. Desde o último, digamos, encontro de vocês dois, a vida dela tem sido um tombo atrás do outro. Como foi você que provocou isso? Então é você que precisa resolver. Não dá para construir uma vida de felicidade sem lidar primeiro com os pecados do passado, não é, meu filho? Tô anotando porque achei bonito. E pode compartilhar. Então, acho que eu fui bem claro. Você sabe o que fazer. Se não resolver isso, eu não vou poder realizar o seu casamento. Bom, é isso.